E por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsou no Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Fique à vontade. A casa é sua. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Sua TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Olá, muito prazer. Eu sou o Rodrigo Lucas e quero te convidar para almoçar comigo no Pulseira de Prata, meio dia e meia depois do TVC Agora. Pulseira de Prata, a mistura que faltava no seu horário de almoço. Ah, Rodrigo, mas se você vem com a mistura que faltava aí durante o Pulseira de Prata, eu, Tati Simo, te convido para aquela sobremesa deliciosa que faltava após o seu almoço. Comigo, no A Casa é Sua, o nosso bate-papo acontece depois do Pulseira de Prata, a uma da tarde. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade, este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. E Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar. Todimo, a gente nasceu para construir. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVCHD. Sofá Inbox. Esse é meu sofá. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral. É isso mesmo, um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem, tô pra explosão. Pra concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva, Stop Car, Funerária Pax Vida, GSM Materiais de Construção, LRG Construtora, Steel Brasil, Posto de Molas Contramão, HDR Solar Energia Elétrica, Espaço VIP, Big Mart Supermercados e Cicobi Nosso. Explosão de Prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença! Oi gente, eu sou a Ana Cristina Santos, de contas notícias quentinhas no RCN Notícias, a partir das 6h30 da manhã. Até porque notícia e cafezinho precisam ser quentinhos, não é Dani? É isso mesmo, e depois do cafezinho com a Ana, eu, Dani Escher, chego dando sequência à programação da TVC com o jornal CBN Campo Grande, e as notícias mais importantes do Estado, ao vivo, direto aqui dos estúdios da CBN Campo Grande. TVCHD, a única TV do MS com 7 horas diárias de conteúdo local. TVCHD, é você na TV! Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora! Dia 6 de maio, a partir das 11h da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo, um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra me dar bem, tô pra explosão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Panorama Materiais para Construção, Postos BRMQ em Paraty, Sete Farma, Constrolus Mix, Ótica Especializada, Vidro Box, Mega Real, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Brasil Medicard, Varejão das Baterias e CRCVET. Explosão de Prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença! Apoio! Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias! Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias! RCN Notícias! Olá, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 26 de abril. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Dia 4 termina o prazo para regularização do título de eleitor. Trânsito mata mais homens e motociclistas em Três Lagoas. Dia das Mães deve movimentar mais de 15 milhões de reais no comércio de Três Lagoas. Polícia Federal apreende 720 quilos de maconha em Três Lagoas. Polícia orienta a população e empresários de Mato Grosso do Sul sobre golpes aplicados no comércio. E a secretária de saúde será a nossa entrevistada do dia. Vamos falar sobre o serviço de saúde em Três Lagoas. 6 horas e 31 minutos agora. Vamos com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel! Bom dia, Ana! Bom dia a todos! Hoje vamos falar sobre afogamento e um dos motivos, Ana, é que as pessoas não conhecem o leito do rio. Então, daqui a pouco, todos os detalhes. Está certo, combinado, Israel. Vamos agora com o destaque da Tati Simão. Bom dia, Tati! Olá, Ana! Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco, no RCN Notícias, informações de curso de capacitação voltado para o mercado de trabalho. O melhor de tudo, de graça. É já, já, no RCN Notícias de hoje. Está certo. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Bom dia, Flávio! Bom dia, Ana! A PRF flagrou motoristas embriagados nas rodovias que cortam três lagoas durante o último feriadão prolongado de Tiradentes. Daqui a pouco, eu trago outros detalhes sobre esse assunto e também o balanço da PRF. Está certo, Flávio! Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Rodrigo, seu destaque para esta terça-feira. Bom dia! Olá, Ana! Bom dia a você e bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho, a Prefeitura lançou um concurso muito bacana que vai mostrar as belezas de Três Lagoas. Já, já, traga essa informação. Está certo, Rodrigo! Já, já, toda a nossa equipe participando, trazendo informações ao vivo aqui no RCN Notícias. Seis horas e trinta e três minutos, seis e trinta e três. E agora, nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de tempo firme, dispondo de algumas nuvens durante o dia, com uma elevação nas temperaturas em relação aos dias anteriores. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Seis horas e trinta e quatro minutos e Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para você que está acompanhando o RCN Notícias. 24 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar na marca de 60% e temos uma imagem muito bonita aí do Rosildo para essa manhã aqui de Três Lagoas. Essa é a segunda lagoa, né? É a primeira lagoa. Primeira lagoa, isso. De Três Lagoas, viu? É, muita gente não conhece a primeira lagoa aqui. Já já a gente vai falar sobre ela e é para lá que nós vamos ao vivo agora. Às seis horas e trinta e quatro minutos, seis e trinta e quatro. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas chega com informações para a gente. É mais aí do tempo, né? O Rodrigo Lucas está nas ruas da cidade. Rodrigo Lucas, como que está o clima? A gente está aqui no estúdio, está um clima agradável, né? O ar-condicionado está ligado. E aí nas ruas da cidade? Está fresquinho ou já está calor? Bom dia para você. Olha, Ana, bom dia para você novamente. Bom dia, Antônio e todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Vou falar para você, viu? Um tempinho gostoso, um tempinho típico aqui de Três Lagoas, né? E nesta terça-feira nós teremos mais uma terça-feira com muito calor aqui. Vou pedir até para que o Rosildo filme para a gente novamente essa imagem maravilhosa que você estava vendo no começo do programa, tá? Terça-feira de muito sol e calor, céu com poucas nuvens em todas as regiões do estado, né? Hoje, devido à atuação de um sistema de alta pressão que favorece esse tempo quente, esse tempo seco aqui em Três Lagoas, a mínima será de 20 e a máxima fica ali em torno dos 33 e 34 graus, né? Essa temperaturinha que você já conhece, Ana. Você e todos os ouvintes e todos que estão acompanhando a gente pela TVC também. Vale lembrar, Ana, que nesse tempo seco é importante tomar água, né? Se hidratar, porque a saúde vem em primeiro lugar. Mas, voltando a falar sobre o tempo e temperatura aqui, faz tempo, né, Ana, que a gente não coloca aquele casaco, que a gente não fica aí uma semaninha seguida de friozinho aqui em Três Lagoas. É, Mato Grosso do Sul, temperaturas altas e Três Lagoas não fica diferente, Ana. Exatamente. E por falar em Lagoa, Rodrigo Lucas, você está aí na Lagoa. A gente tem um concurso para registrar justamente a beleza da Lagoa, é isso? Pois é, Ana, esse concurso, um concurso muito bacana que vai registrar aí as belezas, não só da Primeira Lagoa, mas também de toda a nossa Três Lagoas, né? É o primeiro concurso de fotografias, paisagem e turísticas da nossa terra. Inclusive, o Antônio falou sobre essa paisagem maravilhosa que a gente está aqui. Vou até pedir para que o Rosildo volte a filmar essa paisagem maravilhosa. Olha isso, Ana, olha esse comecinho de dia aqui na Primeira Lagoa, muito bacana. Inclusive, a abertura das inscrições com as regras do concurso já foi divulgada pela SEDEC ontem no site da Prefeitura, você encontra todas essas informações. E, claro, o principal objetivo é ressaltar os potenciais turísticos e paisagísticos do município através dessa visitação e olhar dos nossos cidadãos. Inclusive, Ana, é importante a gente ressaltar que não é nada profissional, não. Ah, mas vai ser algo profissional, o pessoal vai ter que ter câmera. Não, não precisa ter câmera, tá? Você pode registrar a sua foto através do celular, por fotógrafos aí amadores, tá? E as inscrições e os envios das fotografias devem ser feitos pelo site da Prefeitura. Você pode acessar o site da Prefeitura, lá você encontra todas as informações, tá bom? E para conferir na íntegra todas essas informações referentes às regras, o cronograma, inclusive o edital de abertura do concurso, para você pegar mais informações, como eu disse, acesse lá o site da Prefeitura e se informe. As premiações, para o primeiro lugar, nós teremos aí a colocação de dois mil reais, desclassificados entre quarto e quinto lugar também, uma colocação aí, premiação de mil reais a serem disponibilizadas pelos patrocinadores. Vale lembrar e vale a gente ressaltar que as belezas do Mato Grosso do Sul em si são belezas naturais e são algo diferente do que a gente já tinha visto. Principalmente as pessoas que vêm de fora e vêm para Três Lagoas, ficam encantadas com as belezas que encontram aqui. E os moradores de Três Lagoas agora têm essa oportunidade, através da lente do celular, de ressaltar essas belezas para o mundo afora, porque essas fotografias também ficarão aí disponíveis no site da Prefeitura. Isso é muito bacana. Então você que ainda não fez as suas inscrições, você que quer participar, você pode ir lá no site da Prefeitura agora, acesse aí, e lá você encontra todos os detalhes sobre esse projeto muito bacana, que é para ressaltar as belezas naturais aqui do nosso município. Ana? Exatamente, Rodrigo. E lembrando que tem muita gente que não conhece a Primeira Lagoa, como o Antônio Luiz, né? Tem que andar mais, Antônio Luiz. Tem muita gente que vem de fora e não conhece a Primeira Lagoa. E esse concurso é justamente para isso, para divulgar a Primeira Lagoa. Na verdade, Ana, eu quando cheguei aqui, eu fui conhecer todas as lagoas que fazem parte do nome da cidade. Mas agora eu não reconhecia a Primeira Lagoa, porque foi revitalizada, ficou muito bonito mesmo. É, na verdade... Muito diferente daquilo que eu tinha conhecido antes. O que acontece? A Primeira Lagoa, ela estava com o nível bastante baixo, né? E a Prefeitura fez um sistema para jogar água da Segunda Lagoa para a Primeira Lagoa, né? Foi feita ali uma... Tipo uma galeria, né? Um sistema para escoar a água da Segunda Lagoa para a Primeira Lagoa, que estava muito seca, né? Então, para evitar que essa lagoa secasse, a Prefeitura fez esse sistema, né? Uma canalização, levando água da Segunda Lagoa para a Primeira Lagoa. Essa é a Primeira Lagoa e tem muita gente que não conhece a Primeira Lagoa, que é a Lagoa Menorzinha, né? Quem está do alto, geralmente quem chega de avião na cidade, vê que é a Primeira Lagoa pequenininha, a Segunda Lagoa e a Terceira Lagoa, que é a Lagoa Maior, que está aqui, é praticamente na área central de Três Lagoas, né? Então, está aí nesse concurso de fotografia bacana, né? Para divulgar as belezas aqui da nossa cidade. Agora são 6 horas e 40 minutos, 6 e 40, mudando de assunto, vamos falando do setor policial, gente, porque, olha só, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço, né, do feriadão de Tiradentes. A semana passada tivemos feriado também, feriadão prolongado e muita gente embriagada dirigindo, viu, gente? Vamos conferir um pouco mais sobre esse balanço da Polícia Rodoviária Federal na reportagem do Flávio Veras. Entra feriado, sai feriado e a história é sempre a mesma. Motoristas são flagrados dirigindo bêbados nas rodovias da região de Três Lagoas. No último feriadão prolongado, por exemplo, foram realizados quatro flagrantes por embriaguez ao volante, sendo uma pessoa detida. Outros quatro motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro, mas foram autuados pela mesma infração. Em relação ao número de acidentes, foram registrados três e uma morte. Quarenta e oito motoristas foram multados por intrapassagem em local proibido. setecentos e quarenta e sete pessoas foram fiscalizadas e mil oitocentos e seis veículos passaram pelo procedimento de fiscalização durante a operação. Além da fiscalização, a PRF também desenvolveu diversas ações de conscientização, entre elas o cinema rodoviário e também palestras dirigidas. Já neste tipo de ação, o balanço divulgou que duzentas e trinta e três pessoas passaram pelas atividades, sendo motoristas do público em geral e profissionais. É, lamentável, né, gente? Muita gente dirigindo sob o efeito de álcool. E já já a gente vai trazer mais detalhes a respeito do trânsito, viu, gente? A gente preparou, inclusive, uma reportagem com dados estatísticos das principais causas de acidentes aqui em Três Lagoas e do perfil dos acidentados também, das vítimas fatais. Já já a gente traz esses detalhes, porque às seis e quarenta e dois eu vou ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações do setor policial. Alfredo Neto, ocorrências que não param, hein? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Não param. O setor policial não dá sossego. Ana, ontem, doze horas e trinta minutos, a polícia militar, a polícia civil, o SAMU e o Corpo de Bombeiros foram chamados para comparecer ali na saída para São Paulo, nas margens da BR-262, né, Ranulfo Marques Leal, onde um caminhoneiro foi encontrado sem vida dentro da boleia do caminhão a qual ele trabalhava, o caminhão ali próprio, a qual ele vinha para transformar suas entregas de sofás e colchões. Esse motorista de 38 anos, identificado como André Arruda Leite Natural de Santo André, teria vindo a Transagosto para fazer as entregas de colchões e também de sofás em lojas aqui da cidade, quando estava parado no pátio desse posto, ao lado de um restaurante, para poder pernoitar, esperar aí o dia amanhecer para fazer a entrega. Durante a noite, ele teria conversado normalmente ali com os funcionários do posto, do restaurante, e depois ele foi dormir. E, no dia seguinte, os funcionários do posto não o viram sair com o caminhão para fazer as entregas e nem descer do caminhão. Estranharam, acharam que ele poderia ter passado mal ou algo desse jeito. Por até o caminhão para ver se ele continuava dentro do caminhão, ou se teria se deslocado para ir a UPA ou outro local e encontraram o homem desacordado dentro do caminhão. Com acesso a uma dentarola que tem ali na janela lateral do caminhão, eles conseguiram acessar a maçaneta do trinco da porta e abrir o caminhão pela parte interior da porta e ter acesso à gabine, onde constataram que o motorista já estava sem vida. O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram chamados, mas não foi nada do que fazer a não ser confirmar ali, atestar o óbito. A polícia civil e a funerária de Pantão foram chamadas para acompanhar o trabalho da perícia e o corpo foi levado para o Imau, onde ficou aguardando os familiares virem de Santo André para fazer o transladado desse corpo. A morte, tudo aparenta ser por contas de motivos naturais, já que não havia sinais de violência, não havia resquícios de entorpecentes ou de algo parecido e o corpo estava sem nenhuma marca evidente de violência ou de algo que pudesse indicar uma morte suspeita. Então, a causa mais provável é de que seja uma morte natural. mesmo assim, o caso vai ser investigado pela polícia civil, que já guarda a análise do perito técnico para que seja anexado nesse documento, que será apresentado em 30 dias à imprensa. Os familiares chegaram no final da tarde e o corpo de André, na rua da Leite, foi levado para a região metropolitana de São Paulo pela funerária que eles conseguiram contratar ali no período da noite. o caminhão foi removido para a cidade de origem por um familiar deles, um irmão dele que veio até a cidade e foi levando esse caminhão, Ana. Pois é, triste, né, Alfredo? Lamentável que eu estava conversando aqui com o Antônio Luiz, a pessoa sai de casa para trabalhar, infelizmente acontece isso. Enfim, faz parte, né, Alfredo, que nossos sentimentos para os familiares desse caminhoneiro, viu? É, Ana, infelizmente tem um... O pessoal acaba não se cuidando bem, a saúde não vai sendo colocada a priori, o cara não tira o caminhão da revisão, o caminhão sempre está passando. Igual a gente vê esse caminhão aí, é um caminhão velho de ano, mas é um caminhão bem conservado, onde ele ganhava o pão dele de cada dia. É um caminhão que, com certeza, para estar nesse bom estado de manutenção, seja ele visual e mecânico, não saia da oficina. E, geralmente, os motoristas passam mais tempo dentro da oficina cuidando do caminhão, que é o seu ganha-pão, o seu xodó, e, enfim, de si mesmo no médico. E acabam passando noites em claro, estresse, em ruas de carregamento, se alimentando de forma inadequada, de forma péssima, acabam aí deixando a saúde em segundo, às vezes em terceiro lugar, e acaba a gente vendo isso. Essa, Ana, foi a terceira, já, morte registrada, assim, em um pátio de fluxo de combustível e motorista, encontrado sem vida, após o mal súbito. A polícia vai investigar, mas sabendo já que trata-se de um mal súbito, tem uma morte natural. E, daqui a pouco, Ana, eu volto para falar de tráfico de drogas, os homens ontem à noite estavam inspirados, PF na rua, malandro na cadeia. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, combinado, Alfredo. Obrigada pela tua participação. Já, já, mais informações do setor policial. Agora são 6 horas e 47 minutos, 6 e 47, agora, em a pouco, nós falamos da Lagoa, do concurso de fotografia, sobre o nível de água aí na primeira Lagoa. A vereadora Sayuri Baez está na audiência, ela está dizendo que é preocupante a quantidade de algas na Lagoa, ela disse que fez um estudo, inclusive, sobre isso. Bacana, viu, vereadora, importante. É que esse estudo seja divulgado, né? Enfim, seja feito um trabalho, né? Amplamente divulgado aí, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, para melhorias da nossa Lagoa, para preservação, né? Para não deixar nossas Lagoas morrerem. Agora são 6 e 48. Falando agora sobre trânsito, gente, dados do Departamento Municipal de Trânsito, aqui de Três Lagoas, apontam que a maioria dos acidentes de trânsito registrados aqui em Três Lagoas, envolve homens, viu, gente? E motociclistas. Quem nunca se deparou com motociclistas em alta velocidade e desrespeitando as leis de trânsito? Pois é, e é justamente esses condutores que se envolvem mais em acidentes de trânsito em Três Lagoas, segundo o relatório do Departamento Municipal de Trânsito. Em 2020, Três Lagoas registrou nove mortes no trânsito, todas vítimas homens. Desse total, oito eram motociclistas e um ciclista. Já em 2021, foram seis mortes no trânsito, sendo uma mulher e cinco homens. Desses, cinco eram motociclistas e um pedestre. Em 2022, até agora, foram três mortes no trânsito. As vítimas, todos homens e motociclistas. O último acidente com morte ocorreu na semana passada. A vítima, um motociclista de 33 anos. O número de mortes em decorrência de acidentes de trânsito em Três Lagoas, no entanto, vem apresentando redução nos últimos anos. Para a coordenadora do setor de educação no trânsito, o Departamento Municipal de Trânsito, Carol Feliciano, isso é reflexo de campanhas educativas e de conscientização dos usuários do trânsito. A redução é importante, mas Carol ressalta que o ideal é zerar esse número. A partir disso, a gente está unindo forças para diminuir esses índices estatísticos e a gente já conseguiu diminuir aqui na cidade, em Três Lagoas, a questão das vítimas fatais em acidentes de trânsito. Comparados a anos anteriores, nós estamos com um nível bem baixo, mas nós queremos zerar essa situação. Só quem já perdeu um ente querido, quem já sofreu um acidente gravíssimo, sabe o quão trágico é essa questão que envolve o acidente de trânsito. Em muitos casos, acidentes de trânsito deixam sequelas das vítimas. A gente quer que a população fique bem, nós estamos aí com uma administração que prioriza o trânsito, graças a Deus. Então, estamos com ruas bem pavimentadas, bem sinalizadas e a gente quer que a consciência de cada um seja o guia. A partir das minhas ações positivas, refletem em vocês e vocês que também estão nos assistindo. A imprudência é uma das principais causas dos acidentes de trânsito registrados em Três Lagoas. Infelizmente, aqui em Três Lagoas, muitas pessoas ainda dirigem falando ao celular e também sem o cinto de segurança. Além de dirigir falando ao celular e não usar o cinto de segurança, embriaguez ao volante, avançar o sinal vermelho e andar em alta velocidade, completam a lista das principais infrações registradas no trânsito de Três Lagoas. E para evitar esses abusos e a imprudência no trânsito, é que o Departamento Municipal de Trânsito está desenvolvendo uma série de ações nesta semana Municipal de Trânsito, que antecede o Maio Amarelo, mês nacional em alusão ao trânsito, criado em 2014, e fomenta uma ação coordenada entre o Poder Público, iniciativa privada e sociedade civil, para discutir os temas de segurança viária, com o objetivo de reduzir os acidentes e mortes no trânsito. O Maio Amarelo é o mês de conscientização, nós temos ações por todo o país, até internacionalmente também falando, e para o maio, a nossa diretoria está programando diversas atividades aqui na cidade, que variam de blitz educativa, lives também no nosso Instagram oficial, e palestras, então, deixar um recado para o pessoal, caso queiram ter a tarde de trânsito, empresas, escolas, grupos assistenciais, nós também oferecemos palestras, então a pessoa pode estar procurando a nossa diretoria, ou pelo telefone, ou pessoalmente. Nós ficamos na Rua Paranaíba, número 2600, Jardim Primaveril, ou ligando também no nosso telefone, 3929-9959. É, a gente tem que se cuidar, né? Infelizmente, é muita imprudência no trânsito. Aqui em Três Lagoas, a maioria dos acidentes acontece com motociclistas e homens, né? Os homens são a maioria das vítimas de acidente aqui em Três Lagoas, inclusive de mortes fatais. Do total de mortes registradas aqui em Três Lagoas nos últimos anos, apenas uma mulher, o restante todos os homens, né? E na sua grande maioria, os motociclistas. A gente vê muito aí nas ruas das cidades, motociclistas, principalmente os entregadores, gente, em alta velocidade, eles não respeitam, não são todos. Tem aqueles que fazem certinho, mas tem muito entregador que corre demais, mas corre muito, principalmente no período da noite, gente. Acho que eles ganham por corrida, por entrega, né? E aí acabam abusando, mas você vê cada absurdo no trânsito de Três Lagoas, e alguns empinam a moto ainda. É uma verdadeira falta de responsabilidade com ele e com o próximo, porque pode bater em outra pessoa, no pedestre, no ciclista, no próprio veículo, deixar danos, inclusive, materiais. Então, todo cuidado é pouco. A gente tem que ter atenção. Os empresários, os donos de pizzaria, enfim, desses locais que entregam as mercadorias, os produtos, os alimentos, precisam, inclusive, conversar com esses entregadores para evitar esses acidentes, esses abusos que vêm acontecendo em Três Lagoas. Agora são 6 horas e 54 minutos, 6 e 54. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Quero agradecer a audiência da Francinete Lima, está lá em Cianorte, no Paraná, acompanhando o nosso jornal. Obrigada, Francinete. Bom dia. A Cris Oliveira Simões, também, na audiência. Né, Cris? Bom dia. Obrigada pela audiência. Uma terça-feira abençoada para você, também. O Roberto Oliveira Nascimento. A Tamara Barreto, também, está aqui comigo. A Noemi Medeiros. Bom dia, lindona. Já, já tem sessão, né? Um abraço para todos aí no gabinete da vereadora Sirlene, do Santos Pereira, né? Daqui a pouquinho, hoje, tem sessão na Câmara de Vereadores. Quero mandar um abraço, também, para a professora Sidolina. Obrigada, viu, professora, pela audiência, pelo carinho. Uma terça-feira abençoada para a senhora, também. Vereadora Sayuri Baez, também, na audiência. Obrigada, vereadora, um bom dia. Também, o Cícero Flamenguista, na sintonia. O Expedito Santana. O Cícero Flamenguista está de boa. Hoje, Cícero, já foi trabalhar. Está indo aí, no ônibus, né? Acompanhando o nosso jornal. Quero mandar um abraço para os trabalhadores das empresas de celulose, aqui, de Três Lagoas, da Suzano, da Eldorado. O pessoal sempre na audiência, acompanhando o nosso trabalho, indo para as fábricas, ouvindo pelo rádio. Quem vai de ônibus, geralmente, vai acompanhando também pelas redes sociais. Um ótimo dia para todos vocês, que vocês tenham um dia abençoado aí de trabalho, tá bom? 6h55, vamos no intervalinho? Já, já, o Alfredo Neto volta para falar de apreensão de droga. Gente, quanta droga apreendida ontem à noite pela Polícia Federal aqui de Três Lagoas, hein? Droga com força, gente! Já, já, a gente vai falar sobre a saúde também. Hoje, a gente vai receber aqui, ao vivo, a Secretária Municipal de Saúde. Vamos falar sobre esse serviço. Você tem alguma dúvida, alguma reclamação, sugestão sobre a saúde de Três Lagoas? Pode mandar o seu recadinho para a gente, que, na medida do possível, a gente vai esclarecendo, tirando as dúvidas aqui com a Secretária de Saúde. O nosso WhatsApp é o 99984-0163, 99984-0163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Ou você pode deixar o seu recadinho também, através do Facebook e do JP News, e do Facebook da Cultura e da TVC, por onde você acompanha o nosso jornal ao vivo, e, ao mesmo tempo, pode interagir com a gente. Então, a Secretária de Saúde, já, já, será a nossa entrevistada do dia. A gente tem muitas informações no RCN Notícias desta terça-feira. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para a sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mansime, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E, claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. R.C.M. Notícias Seis horas e cinquenta e oito minutos. Seis e cinquenta e oito. Já, já a gente conversa ao vivo com a Secretária de Saúde. Já estamos recebendo aqui algumas demandas, né? Algumas perguntas, questionamentos. Você pode mandar a sua pergunta. Tem dúvidas sobre a saúde? Alguma sugestão? Alguma reclamação também? Quer fazer alguma pergunta para a Secretária? Fique à vontade. É o 999-840-163 999-840-163 É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Você pode deixar o seu recadinho também através do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e da TVC. Seis e cinquenta e oito. A gente volta com o Alfredo. Vamos lá. O Alfredo Neto chega com mais informações para a gente. Do setor policial. Alfredo Neto, Polícia Federal, apreendeu aí uma quantidade de droga considerável, hein? Droga com força, Alfredo. Isso mesmo, Ana Cristina. Finalzinho da tarde. Carro importado. Motorista não conseguia nem mexer os olhos dentro do carro. 735 quilos de maconha e rachis estavam escondidos dentro desse Jeep Compass que estava ali no bairro Jardim Alvorada em frente à residência do traficante que iria levá-la de Campo Grande até Minas Gerais. Esse translagoense que não teve a identidade revelada pela Polícia Federal disse aos policiais que iria receber R$ 2 mil assim que chegasse em Minas Gerais e entregasse um entorpecente para os contratantes da droga. O carro estava em frente à residência dele. Ele estava sendo monitorado pela polícia e que percebeu assim que ele chegou com o carro desceu para entrar na residência e foi abordado pelos policiais. Após a abordagem, ele confessou o tráfico. A droga foi levada para a sede da Polícia Federal onde foi pesada. O telefone celular dele foi apreendido para ser periciado e assim a Polícia Federal tentar descobrir quem é o vendedor que fez essa venda de entorpecente na capital aqui do estado e quem era o comprador lá em Minas Gerais para tentar desarticular essa quadrilha que a gente já percebeu aí que passou das 10 apreensões de drogas que saem do estado do Mato Grosso do Sul indo para Minas Gerais formando aí um corredor do tráfico para aquele estado. A Polícia Federal também trabalha com outras informações repassadas pela Polícia Militar e Polícia Civil de tráficos já registrados tanto na BR-262 quanto na BR-151 das drogas apreendidas em ônibus e carros que fariam esse mesmo destino para ver se tem ligação aí se é uma quadrilha organizada para fazer esse tráfico interestadual de entorpecentes. O traficante de Traslagoas não teve identidade revelada mas sabemos aí que é mais uma mula que recebe ali uma quantia insignificante para poder fazer esse tráfico de drogas e vai passar um bom tempo no presídio de segurança média aqui de Traslagoas e essa droga já foi apreendida e será apresentada à justiça e depois incinerada para que não volte para as ruas de Traslagoas. Ana, daqui a pouco eu volto para falar de um acidente de trânsito e uma surpresinha para aqueles amantes da lei do trânsito para a gente ter aí um flagra da imprudência e também da irresponsabilidade. Daqui a pouco os detalhes, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas às 7 horas e 1 minuto, 7h01. Vamos agora de informações de oportunidades de emprego. Atenção você que está à procura de emprego. O Rodrigo Lucas chega agora com as vagas disponíveis nesta terça-feira na Casa do Trabalhador. Rodrigo, quais são as vagas? Quantas vagas para hoje? Bom dia novamente para você. Bom dia novamente a você, Ana, e a todos que acompanham o RCN Notícias. É isso mesmo, você falou sobre oportunidades. É importante a gente ressaltar que diariamente a Casa do Trabalhador oferece muitas oportunidades para aquelas pessoas que querem se reinserir, voltar ao mercado de trabalho ou que estão à procura do primeiro emprego. Bom, Ana, hoje nesta terça-feira a Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas está ofertando 106 vagas. São diversas. Temos vagas para ajudante de carvoaria, são 10. Ajudante de obra, são 5 vagas. Mecânico diesel, 1 vaga. Auxiliar operacional, nós temos também 1 vaga. Borracheiro, 2 vagas. Carpinteiro na agropecuária, 1 vaga. Eletricista de instalação, 1 vaga. Importante a gente ressaltar que a vaga de operador de máquinas fixas está com o número máximo de vagas, que são 45. E também, você que, de repente, procura mais comodidade, você não precisa ir à Casa do Trabalhador para pegar a sua vaga. Importante que você agende antes esse atendimento, que pode ser agendado por meio do aplicativo MS Contrata Mais. Você pode ir lá na Google Play, aí você baixa para o seu iPhone, para o seu Motorola, enfim, você pode baixar aí mais comodismo para você e aí você já é bem atendido lá, tá bom? Sem filas, mais conforto para você. No site, você também pode encontrar as vagas disponíveis. Contratamais.ms.gov.br. Então, Ana, só ressaltando, são 106 oportunidades de empregos para esta terça-feira, aqui para a cidade de Três Lagoas. Ana, volto com você. Tá certo. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Olha aí, quantas vagas de emprego, né, disponíveis nesta terça-feira na Casa do Trabalhador. E falando ainda sobre oportunidades, gente, o Instituto Federal aqui de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas, está com vagas abertas para cursos de eletricista, viu, gente? A Tati Simo chega agora com as informações para a gente a respeito desse curso. Um curso profissionalizante e capaz de preparar o aluno em profissional em menos de um ano e de graça. É o que oferta o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul com a abertura de 330 vagas no campus de Três Lagoas e de Campo Grande. Por aqui, a oportunidade é para o curso de eletricista de Sistema de Energias Renováveis, conforme explica o diretor do campus, Walterizio Carneiro Júnior. O eletricista, que é responsável pela instalação de placas solares, estamos com 80 vagas abertas e o requisito é ter o nono ano concluído, o ensino fundamental, e ser maior de 18 anos. E esses estudantes, inclusive, terão uma ajuda de custo de 800 reais. Este curso, do programa Qualifica Energif, vem subsidiar uma necessidade hoje do mercado em relação a esses profissionais. Então, o IFMS, antenado com essa necessidade do mercado, está com essas inscrições abertas até sexta-feira. E o candidato interessado precisa estar atento aos prazos. A seleção será feita já na próxima semana e as matrículas serão em 12 de maio. O início das aulas aqui para o campus de Três Lagoas começa no próximo dia 25 de maio. Mas antes da matrícula, vem a inscrição para o processo seletivo, que é feito online por meio do site do IFMS. Para isso, o candidato deve enviar digitalmente alguns documentos, como RG, CPF, comprovante de escolaridade e uma foto 3x4. Além do curso ser ofertado de graça, o aluno ainda recebe uma ajuda de custo no valor de 800 reais. É importante observar que o IFMS é uma instituição pública e gratuita. Logo, esse curso é gratuito. As inscrições seguem até sexta-feira, dia 29 de abril, e para Três Lagoas são ofertadas 80 vagas. 7 horas e 5 minutos agora, 7 e 5. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Já já a gente conversa ao vivo com a Secretária de Saúde. Estamos recebendo aqui várias perguntas, o pessoal questionando sobre a saúde. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com a Secretária sobre esse assunto, tá bom? A gente pode ficar à vontade para mandar a sua demanda, a sua pergunta. O nosso WhatsApp é o 999840163, 999840163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Você pode interagir com a gente também pelas nossas redes sociais. Facebook do JP News, Facebook Cultura e TVC. 7 e 6. A gente vai falando agora sobre o Dia das Mães. É, está quase chegando, é em maio, né, gente? E uma pesquisa de intenção de compras realizada pela FEComércio, aqui de Mato Grosso do Sul, em parceria com o SEBRAE, gente, aponta que neste ano o Dia das Mães deve movimentar mais de 15 milhões de reais na economia aqui de Três Lagoas. Depois de dois anos de pandemia, com uma série de restrições, agora, neste ano, os consumidores podem voltar às compras mais tranquilos, sem o uso de máscara, inclusive, e escolher o presente que vai dar para a mãe. E segundo uma pesquisa da FEComércio, 75% dos entrevistados pretendem presentear as mães neste ano. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Suede Silva Torres, a expectativa para este ano é boa. Ela demonstra, né, a vontade do consumidor em comprar um pouco mais, né? Você vê, 15 milhões e meio de movimentação econômica, é um valor expressivo, né? E também mostra que as pessoas estão propensas a comprar um pouco mais, vamos dizer. Cada pessoa gastar 340 reais em presentes e comemorações, né? E também, outro lado bom, que 80 e poucos por cento das pessoas querem comprar à vista, né? Isso é muito bom. E nós vemos que a mudança de comportamento, ela está vindo, não muito rapidamente, mas eu acho que na própria cabeça das pessoas, né? Por conta da calmaria, da pandemia, de toda essa situação, nós teremos, sim, um ano de 2022, agora o dia das mães e dia dos namorados, são as duas maiores datas, né? De expressão no calendário de venda do ano e nós esperamos que vendamos bastante. Eu acho que a população está vindo mais para o centro da cidade, visitando os comércios, pesquisando o preço e comprando mercadorias. Nós não teremos uma recuperação como uma avalanche, mas eu acho que é muito melhor termos uma retomada com mais calma, mas com bastante consistência, porque aí sim nós teremos a firmeza e a certeza de que o nosso comércio vai retomar e voltar àquela situação que nós tínhamos antes da pandemia. O dia das mães é a segunda melhor data de vendas para o comércio, mas nos últimos anos tem empatado com o dia dos namorados. Essas datas só perdem para o Natal. De acordo com a pesquisa da Fê Comércio, a maioria dos entrevistados pretende comprar roupas, vestuário, para presentear as mães nesta, que é a segunda melhor data para o comércio. E você vê que foram privilegiados aí, né? O setor de vestuário, de confecções, de perfumes, né? Então, é importante tudo isso. Então, acho que o comércio vendendo, né? A maioria nesse segmento acaba puxando as vendas para os outros segmentos também, né? São os outros segmentos que têm, vamos dizer, como necessidade. Vamos dizer, o camarada precisa comprar um sapato, ele precisa trocar um óculos, ele precisa trocar de telefone. Então, são muitas outras atividades, né? Que elas acompanham também, né? O aumento de vendas que há nesses produtos que se vende mais. A pesquisa apontou que 75% dos entrevistados pretendem presentear gastando, em média, 185 reais e 61% farão comemorações com gasto médio de 163 reais. Somente com presentes, o levantamento aponta uma injeção de 9 milhões de reais na economia local. Enquanto que, com comemorações, o valor a ser movimentado no comércio de Três Lagoas deve chegar a 6 milhões e meio de reais. Em relação às comemorações, 80% dos entrevistados vão passar o Dia das Mães em família e pretendem comprar ingredientes para o preparo da refeição. Já 18% pretendem comemorar a data em um restaurante ou similar e 0,70% declararam que vão viajar para visitar a mãe e 0,70% pretendem pedir uma refeição pronta. Segundo o presidente do CIN de Varejo, a movimentação ocorre em cadeia. É uma cadeia. A pessoa vai visitar a mãe em outra cidade, ela tem que preparar o carro, ela tem que trocar um pneu, fazer uma regulagem, comprar uma roupa nova ou mesmo abastecer o carro, enfim, ir no supermercado para comprar um produto para levar, um buquê de flores. Então, eu acho que o movimento do comércio aumenta realmente com relação a essas datas. E todo o comércio, ele é privilegiado porque acontece realmente essa diversificação nas compras e a tendência é que nós tenhamos um ano de 2022 bem melhor que 2021. Eu torço para isso, Ana. Andressa Jaqueline ainda não comprou o presente para a mãe, mas diz que vai comprar. Estou sem dinheiro agora para deixar para comprar mais para frente. Mas vai comprar? Vou. O que você pretende dar para sua mãe? Ai, ainda não sei o que eu vou dar para ela. Estava pensando em um buquê de flores e chocolate, mas eu não sei. Você é a mãe ou não? Sou. E você vai ganhar o que no dia das mães? Vai saber que o meu marido quer dar, meus filhos e ele todo ano fazem alguma coisinha e me dão juntas. É importante ganhar presente? Com certeza. Suzelei Borsato também vai presentear a mãe, mas ainda não comprou o presente. Estou pretendendo comprar. Sabe o que vai comprar? Ah, eu estou querendo dar um calçado. Isso. Todos os anos você presenteia a mamãe? Sim, todo ano. E você também é mãe, está com a filha aqui do lado. A filha já escolheu o presente da mãe? Já tenho em mente. Já? Já. Todos os anos presenteia a mamãe? Sim. É? Sim. Gosta da mãe? Amo. Demais. Se o mundo soubesse quanto é a mamãe, ele teria a vergonha de ser tão pequena. É. Que legal. Que declaração, hein? É, então. Assim, eu choro. Agora já está aqui no comércio, aproveita e já fala, olha, eu quero ganhar isso, né? Então, é, se ela pudesse me dar alguma coisa bem especial, né? Eu não vou falar o que para ela, porque eu vou auto-sugestionar, né? Eu vou deixar o coraçãozinho dela escolher. É isso aí, né, gente? O que vale a intenção, aquele abraço carinhoso, cuidado com a mãe. Claro que um presentinho vai muito bem, né? Então, agora em maio, segundo domingo de maio, comemora-se o Dia das Mães. E segundo essa pesquisa da Fê Comércio, essa data deverá movimentar aqui no Comércio de Três Lagos, mais de 15 milhões de reais entre presentes e comemorações. Sete horas e treze minutos, sete e treze. Por falar em comércio, Antônio Luiz, você tem uma dica muito importante para quem pretende construir e reformar? Isso mesmo, Ana. Olha, a estoque, para estoque e materiais de construção, construir é mais do que vender os produtos para a sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar aí ao seu lado em todos os momentos. Afinal de contas, uma construção, uma reforma é sempre um motivo aí de renovação dentro da sua casa. E na estoque você encontra todos os materiais que você precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção fica na Capitão Olinto Mancini, 3.565. E o telefone é o 35220454. Sete horas e quatorze minutos e a gente sempre super indica, né, a estoque e materiais de construção, viu, gente? Sete e quatorze, vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo Neto, quais são as informações agora? Ana Cristina, antes de tudo, quero te fazer uma pergunta. Você é boa de gambiarra? Ah, depende a gambiarra, né? Sou muito novo, Alfredo. Mas a gente, de vez em quando, faz umas gambiarra. Depende a gambiarra, viu? Por quê? E você, você é boa de gambiarra, Alfredo Neto? Jeitinho brasileiro. Eu já sou profissional na gambiarra. Mas esse motorista de caminhão não superou. Pode soltar aí, Antônio Luiz, essas imagens. Acidente de trânsito, caminhão ali com aproximadamente 46 mil litros de óleo de soja refinado dentro do tanque. Bateu num carro de autoescola. Mas o pior de tudo não foi esse. O pior de tudo foi o flagrante do retrovisor que ele estava improvisando ali para poder pegar a estrada e lubridiar a legislação brasileira. Além de ter avançado a preferencial, batido contra o carro da autoescola, ele ainda improvisou aquele espelho para banheiro, aqueles espelhos pequenos ali com molde, quadradinho, que eu acostumava ver meu tio fazer a barba utilizando esses espelhos. Improvisou no caminhão e seguia. Não contava com o azar de trombar num carro de autoescola e a polícia militar ser chamada. É claro, multinha para o motorista, que vai ter que desembolsar tanto o valor da multa quanto o reparo do carro da autoescola. E também, é claro, vai ter que fazer o reparo do retrovisor. Se tivesse feito o reparo antes, gastado um pouquinho, é claro, é caro essas peças, mas o cara ali que ele tentou economizar ficou muito mais caro agora. E, infelizmente, é até incrível a gente ver que ele conseguiu entrar para carregar o caminhão dentro de uma empresa multinacional. E fica aí o registro dessa cena. Sorte que ninguém se feriu, nem o instrutor, nem o aluno que estava dentro do carro. Apenas foi um susto. Esse ocorrido foi na Avenida Ponta Porã, ali no Sete Sul. O carro da autoescola estava no trajeto Sete Sul, Parque das Mangueiras. Quando o caminhão foi fazer uma ultrapassagem e o motorista do carro, o aluno, foi tentar fazer uma conversão à esquerda e o carro acabou sendo colhido na traseira pelo caminhão, acabou rodando por pouco, não tombou, foi arrastado por alguns metros até que o caminhão conseguisse frear, parar e ficar nessa situação que ficou. Felizmente, nenhum ferido, apenas susto, danos materiais e esse flagrante de improvisos e gambiarras feitas no trânsito brasileiro. Olha, Alfredo Neto, duas situações aí, hein? A começar pelo motorista que colocou um espelho de banheiro como retrovisor do veículo, começa por aí. E o outro, o carro da autoescola, o aluno que está tirando a habilitação. Imagine o susto desse aluno, será que esse aluno vai querer continuar tirando a habilitação, Alfredo Neto? Tem gente que tem trauma, que precisa passar para o psicólogo, precisa fazer aí uma terapia para poder perder o medo da direção. Aí ficou a situação bastante complicada para esse motorista. Já vendo que esse futuro motorista ia ter que encarar o trânsito de Três Lagos com essa maravilha toda, que a gente sabe que a moto atravessando preferencial, carro, caminhão, pessoal com respeito de sinal vermelho, uma bicicleta elétrica que atravessa na frente sem o condutor olhar para trás, que é um tremendo risco, é um bingo, é um cassino da pessoa, sair para a rua sem saber o que vai acontecer. Então, aí eu acho que esse motorista vai precisar passar para a terapia, caso ele tenha ficado traumatizado nessa situação. Porque ver um caminhão desse tamanho, encostando do lado do motorista, não é fácil, não. E pior ainda, escaparam ali e ver que poderia ter sido muito mais grave o acidente. É claro, se esse caminhão não tivesse conseguido frear a tempo. Ficou esse registro dessa cena trágica e também hilária ao mesmo tempo desse acidente no trânsito aqui de Três Lagos. Essas são as ocorrências que eu tenho para hoje, Ana. Graças a Deus, no setor policial foi até tranquilo aqui em Três Lagos. Poucas ocorrências de furto, apenas duas, fios elétricos, pequenas coisas aí em casas abandonadas. O pessoal, é claro, liberado assim que conversou com o delegado. Violência doméstica, não tivemos registro. E fica só o trágico registro da morte esclarecente do caminhoneiro de 38 anos que foi encontrado dentro da gabine daquele caminhão lá na saída para São Paulo. Uma ótima manhã para você, para o Antônio Luiz e para todos, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. Olha, eu confesso que esse tipo de gambiarra eu não sei fazer não, viu, Alfredo? Esse tipo de gambiarra aí não é para amador não, viu, Antônio Luiz? Isso aí é para profissional mesmo, hein? Colocar ali um retrovisor, espelho de banheiro no retrovisor do caminhão, hein? Vou te falar uma coisa, Antônio Luiz. Olha, isso aí não é para amador não, viu? Isso aí é para profissional. Coitado desse aluno, dessa autoescola, hein? Isso aí é um reflexo do trânsito de Três Lagoas, viu, gente? É bem por aí, viu? Você que não se cuida não para você ver só. Você pode estar na sua mão, andando certinho, que ainda assim vem um doido e acaba batendo em você, hein? Bom? É? Você já tinha visto isso, Antônio Luiz? Bom, essa para mim, essa é nova, viu? Poxa vida. 7h20, gente. Vamos no intervalinho. Já, já eu volto para conversar ao vivo com a Secretária Municipal de Saúde. É rapidinho. R.C.N. Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. R.C.N. Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mansime, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos. Além do particular, com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias 7 horas e 22 minutos agora, 7h22 de volta com o RCN Notícias. E conforme anunciado, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a secretária municipal de saúde, Elaine Fúrio, a quem eu agradeço, secretária, por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, Ana. Bom dia a todos vocês aqui. Bom dia a todos os ouvintes. Como eu sempre digo, é sempre um prazer vir aqui falar de saúde. São sempre muitos assuntos, né? Eu fico muito feliz em, sabe, poder retornar e não ter que ficar falando somente sobre pandemia. Isso é muito bom. Exatamente. A gente falou tanto com a secretária só de Covid, Covid, Covid. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre outros assuntos, porque graças a Deus a pandemia está sob controle e a gente espera que permaneça assim. Mas, secretária, saúde tem sido o tema de debate. E aí, nos últimos dias, saúde foi um dos assuntos mais comentados na sessão da Câmara, nas redes sociais também. Na terça-feira passada, inclusive há uma semana atrás, foi um dos assuntos discutidos. Após uma vereadora usar a tribuna, dizer que a saúde de Três Lagos estaria um lixo. Por outro lado, outros vereadores criticaram, porque entendem que não é dessa forma. E a secretária municipal de saúde, como analisa a situação da saúde? Está um lixo ou não? Bom, Ana, primeiramente, né, para estar falando sobre esse assunto aí, eu preciso falar que, para mim, né, esse tipo de pronunciamento, ele não deixa de ser uma maneira covarde de se fazer oposição, né? De se pegar uma pasta, que é uma pasta que ainda se encontra muito fragilizada por conta de uma pandemia, e usar isso para estar fazendo oposição. Então, para mim, eu sempre vejo dessa maneira, não costumo rebater, porque eu tenho a minha consciência muito tranquila, a consciência da minha equipe de que a gente trabalha muito, né? E aí, em relação a isso, eu tenho, assim, praticamente duas coisas para estar falando. Primeiro, nenhum secretário de saúde, nenhum prefeito do mundo, ele tem esse poder que alguns vereadores atribuem a nós, né? Então, nós não temos condições de estar 100%, controlar 100%, por exemplo, dos nossos servidores, de conduta de nossos servidores. Isso é uma coisa que a gente não consegue. O que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos apurar fatos, nós conseguimos melhorar, né? Então, é assim, é uma coisa que é um, assim, poder que eu falo, meu Deus, como que eu vou ter poder de estar controlando 1.500 servidores, né? E aí, tudo o que acontece na saúde, a culpa é da secretária. Tudo o que acontece no hospital, a culpa também é da secretária, né? Então, assim, isso daí é uma coisa que realmente não atinge, porque é uma coisa que a gente não consegue atingir, e eu nem quero isso, nem tenho pretensão de estar controlando condutas, né? Isso daí cabe realmente a cada um. Então, esse daí seria um primeiro ponto. Um segundo ponto, né? Nós ainda, Ana, vamos passar por um ano difícil. Então, assim, se for falar na tribuna, vai falar ainda o ano inteiro, entendeu? A saúde, ela não é um lixo, né? Não é um lixo, nunca foi, certo? Só que nós ainda vamos passar por um ano muito difícil, por quê? Nós tivemos uma pandemia de dois anos, nós tivemos muitas agendas fechadas, você sabe muito bem disso. Então, nós ainda temos muitas filas. Nós não vamos sanar essas filas em um mês. Nós não vamos sanar essas filas em dois meses e nem em seis meses. Nós estamos trabalhando, sim, existe uma fila. E o vereador precisa entender que existe uma fila. Por que que muitas vezes esse vereador, ele vai na tribuna, ele fala... Por quê? Porque ele quer que passe esse paciente na frente. Eu não vou passar. Eu não vou passar. Então, se esse vereador fala comigo, pede uma informação, eu explico como funciona, eu explico que esse paciente, ele está em uma fila, eu não resolvo aquele problema naquela hora para aquele vereador. E ele vai na tribuna, ele vai continuar indo toda semana. Porque eu não vou fazer isso, Ana. É porque, na verdade, você não é por você o fato de você ser vereador. Ah, eu pedi, a secretária tem que dar aquele jeitinho brasileiro e passar. Enquanto isso, tem outras pessoas já aguardando há bastante tempo. Não é justo cortar fila, né? Sim, não posso fazer isso. Então, isso é uma questão. Uma outra questão é que nós tivemos um aumento absurdo de medicamentos, de insumos, alguns medicamentos vão faltar esse ano, tem de pirona faltando em várias cidades já do nosso estado. Ainda não está faltando de pirona aqui em Três Lagos, mas nós já estamos começando a sentir falta de alguns medicamentos que a gente não conseguiu comprar, que nós estamos a comprar, mas não tem no mercado para a gente poder fazer aquisição. Vai falar mal? Vai. Não tem o que ser feito nesse caso. Não tem o que ser feito, Ana. Então, por isso que eu falo para você que eu fico com a minha consciência tranquila em relação a isso. Uma outra questão que está surgindo e que a gente precisa começar a olhar e que a gente já tem discutido com o Estado é o surgimento de várias doenças, né? O retorno de algumas doenças que já estavam extintas praticamente, né? As mães deixaram de vacinar seus filhos. Nós estamos aí com leitos de UTI pediátrico superlotados, tanto aqui no Mato Grosso do Sul como no Estado de São Paulo. Então, são várias situações que elas precisam de uma discussão muito mais profunda e não simplesmente pontual, pontuando um caso ou outro que a gente consegue identificar quem entrou na fila recentemente, certo? E que a gente não pode passar na frente. Então, se o fato de não resolver o problema para aquele vereador naquele momento vai levar esse vereador na tribuna, ele vai continuar indo. Certo. Certo. Secretária, a senhora falou de demoras do atendimento. Inclusive, aqui eu recebi alguns recadinhos. Eu não consigo ler todos, viu, gente, no ar, porque são muitos recados. Mas a gente repassa para a secretária todos esses recados que eu recebi aqui, eu vou repassar para a secretária, porque às vezes é uma questão pontual, enfim, de caso a caso. Mas para a gente falar de um modo geral que possa responder a maioria das pessoas. As pessoas perguntando, olha, eu estou aguardando para fazer o exame já há mais de um ano, há tanto tempo, eu não fiz ainda esse exame. Isso está ocorrendo? Tem essa demora, secretária? Sim, nós temos essa demora. Então, vamos lá aqui, olha, para falar sobre cirurgias, né? Nós tínhamos um total, Ana, de 127 cirurgias deletivas por mês, um total que era feito, certo? Durante a pandemia, essas cirurgias, elas foram suspensas. Então, nós ficamos com uma demanda que juntou com uma demanda que nós já tínhamos pré-existente, certo? Antes dessa pandemia. Nós retornamos agora, recentemente, com essas cirurgias. Hoje, nós temos uma liberação para o Hospital Nossa Senhora Auxiliador de 311 cirurgias por mês. Então, nós mais que dobramos. O hospital, ele está com a sua capacidade praticamente, assim, total para poder realizar a cirurgia, certo? Então, de 127, nós estamos com 311. Fora, Ana, as cirurgias e os procedimentos que nós estamos licitando, porque eles podem ser feitos em outros estabelecimentos. Como agora, recentemente, nós tivemos uma licitação de ressonância tomografia e aí foi uma empresa privada, né? Então, assim, está indo de vento em polpa. Só que aí, eu abro um adendo aqui para falar, Ana, do número de pessoas que faltam, tá? Nós fizemos também um mutirão interno, né? O que é mutirão interno? Mutirão da nossa rede, né? Então, nós trabalhamos no SEM, nós trabalhamos na clínica da mulher, né? Nós vamos retornar agora em maio, tá? Com esse mutirão, nós demos um, assim, tempinho aí, porque alguns aparelhos precisavam de algumas manutenções preventivas, corretivas, mas nós vamos retornar agora. Então, aqui, ó, só para você ter uma ideia, Ana, nós agendamos nesse período, desse mutirão interno, 2.109 procedimentos. Sabe quanto que nós realizamos? Quantos? 1.348. E o restante, o que que aconteceu? As pessoas confirmam e elas não vão. Isso é um grande problema. Se na hora que a gente liga, a gente fala, olha, tem um exame seu aqui de ultrassom, que às vezes faz um ano, né? Que às vezes faz um ano, olha, você vai vir fazer, eu vou. Se ela falar que ela não vai, a gente liga para o outro. Essa fila, ela anda mais rápido. Então, isso é muito importante. É muito importante que as pessoas tenham essa consciência. Porque, inclusive, a gente vê aí nas redes sociais, as pessoas comentam, ah, mas eles não ligam para agendar, eles não marcam, mas está marcado no dia. O problema é que tem muitas pessoas que não vão. É feita essa ligação. Então, vocês ligam para confirmar. Aí, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos ligar várias vezes. Por exemplo, nós vamos ligar de uma central, certo? Que é da central de regulação, certo? Nós vamos deixar um número específico para isso. E a unidade também vai ligar. Então, nós vamos tentar confirmar esse paciente várias vezes, tá? Uma outra questão que acontece muito também, Ana, que eu acho importante. As pessoas, elas trocam o número do celular e elas não atualizam o sistema. Na hora que a gente vai tentar entrar em contato com essa paciente, a gente não consegue. Então, é importante que, ao trocar o número de um telefone, que esse número seja atualizado também no cartão SUS. É muito importante isso também. Nós atendemos várias pessoas, por exemplo, que na hora que a gente pega cartão SUS, ele é de outro município. Então, se esse paciente, se ele precisa fazer uma cirurgia, por exemplo, nós não vamos conseguir marcar. Então, tem que atualizar também os dados na unidade de saúde, principalmente do cartão SUS. Bom, e essas cirurgias, quais são as cirurgias que vocês estão realizando no Hospital Auxiliador? Toda aquela demanda que estava reprimida desde o período da pandemia, que foram dois anos de cirurgias eletivas suspensas. Todas essas cirurgias voltaram? Todas, Ana. Olha, são cirurgias de amígdalas, cirurgias de septoplastia, né? Que são todas do, né, do, assim, da parte de otorrino, né? Nós temos também uma grande licitação para essas cirurgias que ela ainda não aconteceu, tá? Que estará sendo marcado agora, provavelmente no início de maio, tá? Cirurgias de vesícula, de hérnia, cirurgias de vesícula é o nosso maior número aí. Então, nós já realizamos bastante cirurgia de hérnia, cirurgias ginecológicas, de esterectomia. Nós iremos realizar também agora um grande número aí de cirurgias de laqueadura, vasectomia. Tudo isso daí está sendo cotado, está sendo licitado, tá? Então, nós estamos trabalhando, não tem ninguém brincando ali na Secretaria de Saúde. Você sabe que meu time é um time de pessoas técnicas, é um time de pessoas concursadas, que são de carreira. O prefeito Ângelo Guerreiro, ele nunca interviu nessa parte técnica, né? Então, todas as pessoas que trabalham comigo, Ana, são pessoas técnicas que estão ali trabalhando e que querem desenvolver um bom trabalho, né? Então, nós estamos trabalhando para diminuir essas filas, só que eu volto a frisar aqui para você, para todos aí que estão ouvindo, são filas consideráveis, são filas que a gente não consegue resolver em um, dois meses, isso não será resolvido assim. Hoje, quantas pessoas estavam aguardando para poder fazer essas cirurgias eletivas, secretária? Olha, são várias cirurgias, né? São várias cirurgias, mas nós tínhamos algumas cirurgias, né? Que são essas de, assim, cirurgia de hérnia, vesícula, que, assim, seria o nosso maior número, por exemplo, que a gente tinha, nós tínhamos aí em volta de mil pessoas. Então, quando você fala isso, o serviço não para. Então, esse número, ele aumenta todo dia. Então, você faz, faz, faz cirurgia, só que esse número continua aumentando, né? Então, também tem essa questão que ela também precisa ser vista. Fora isso, teve um concurso recentemente, nós chamamos agora mais de 100 servidores, esses servidores irão tomar posse agora no início de maio. Ontem, nós tivemos uma reunião com o nosso secretário de administração. Nós solicitamos que os médicos que já apresentaram documentação, que eles sejam empossados primeiro, porque a gente precisa, nós temos algumas unidades de saúde, só saindo aqui um pouquinho da média complexidade, voltando para a atenção primária. Nós temos vários furos nas escalas da atenção primária, porque muitos médicos, no início do ano, eles pediram exoneração para fazer especialização, e aí a gente não conseguiu repor. A gente precisa repor esses médicos, então nós pedimos para ele que aqueles profissionais que já apresentaram documentação, que a gente consiga dar uma posse antes, para que eles comecem a trabalhar. Então, nós temos aí médicos plantonistas, médicos 40 horas, nós temos médicos especialistas, nós temos vários médicos aí, que provavelmente ainda tomarão posto essa semana, para que a gente consiga lotá-los o mais rápido possível. Porque hoje nos postinhos de saúde, então, tem essa falta de médico, secretário? Nós temos essa falta de médico, e no início do ano, nós tivemos também um grande número de servidores afastados, né? Lembra que nós tivemos todo aquele boom Covid, então nós temos ainda servidores que estão sendo afastados por conta da Covid, nós temos, né? Nós temos muitos profissionais, por exemplo, que têm filhos e que afastam por conta dos filhos também, né? Que estão resfriados em casa, é uma fase agora, uma fase que a gente começa a sentir que essas doenças respiratórias, né? Elas estão voltando, né? Então, assim, nós temos esses afastamentos, sim, nós temos algumas unidades que estão com faltas aí, posso citar Paranapungá, posso citar Vila Piloto, que são onde, assim, são várias unidades onde nós tivemos exonerações e a gente não conseguiu repor. Então, é por isso que às vezes o pai vai levar o filho lá, enfim, reclama, olha, não conseguiu o atendimento, o médico não foi, porque não tem o médico. Não tem o médico, não tem o médico. Então, assim, nessas unidades que eu citei, são três equipes, né? Então, são três médicos 40 horas, por exemplo. Nós temos dois, tem dia que a gente tem um, né? Mas o certo seria que essa unidade contasse com três médicos. Até nessa questão das unidades, secretária, é muito comum a gente ver assim, ah, mas o médico só atende essas pessoas, ele vai embora cedo, ele... E depois, ou se não, em alguns casos, a unidade de saúde manda ir para a UPA, né? Chega na UPA, a UPA fala que é o postinho de saúde que tem a atender. E eu até gostaria de falar sobre essa questão da UPA, porque, né, eu até recebi um recadinho aqui, uma senhora disse que foi lá ontem, ficou aguardando quatro horas na UPA, aí chega na UPA, os profissionais falam, olha, mas você não deveria estar aqui na UPA, o seu caso é de um posto de saúde. Só que aí a pessoa alega, ah, eu vou no posto de saúde, eu não consigo esse atendimento. Enfim, secretária, o que a senhora pode? Ótima pergunta, vamos lá. A UPA, ela atende por classificação de risco. Então, ela vai atender primeiro aquele paciente que tem uma maior urgência. Aquele paciente que tem um problema eletivo, muitas vezes crônico, que poderia ter sido atendido em uma unidade básica de saúde, ele pode aguardar até quatro horas, né? Então, depende muito de como está a nossa UPA. A nossa UPA, pelo feriado, tá? Então, assim, ela teve realmente um grande número de atendimento. Sem contar que toda segunda-feira tem um grande número de atendimento. Isso daí é normal pra gente. A gente até, muitas vezes, quando a gente consegue, a gente coloca um profissional a mais na UPA por conta desse aumento que a gente tem toda segunda-feira, tá? A questão das unidades de saúde, principalmente da questão do pediatra também, que eu quero até puxar um ganchinho pra gente falar sobre isso, Nós estamos passando, Ana, por uma mudança na política de saúde pública. Então, nós estamos passando por isso. Então, assim, toda mudança, ela é difícil. Toda mudança é difícil. Por quê? Porque envolve uma mudança de uma vida de uma pessoa, né? Que sempre... Ah, mas sempre foi desse jeito, né? Então, mas sempre trabalhou desse jeito. Por que agora é diferente, né? Então, o que o Ministério da Saúde preza? Ele preza pra que o médico da família, que é aquele médico que tem o vínculo com aquela comunidade, que ele atenda todos da família. E que ele conheça todos os pacientes daquela família. Então, que esse atendimento seja priorizado pro médico da família. Certo? Nós tiramos pediatra, ginecologista das unidades de saúde? Nós não tiramos, Ana. Nós não tiramos. Aquele paciente, tá? Volto a falar aqui, a gente tá sempre falando em reunião, pra todos os enfermeiros, coordenadores, pra todos, tá? Aquele paciente que faz a opção de não passar por um médico da família, por não ter esse vínculo ainda criado com esse médico, que faz a opção por passar por um pediatra ou então por um ginecologista, ele tem esse direito preservado. Ele pode solicitar isso pra esse coordenador, tá? A intenção também é que a gente coloque esse profissional 24 horas na UPA. Nós já estamos colocando, nós já temos alguns pediatras, mas nós não temos essa escala completa. E aí, as últimas duas pediatras que a gente colocou, elas engravidaram e uma delas está com alguns problemas de saúde, então ela teve que afastar. Então nós tivemos mais alguns furos aí. Por isso que a gente precisa desse concurso público agora, pra que a gente consiga colocar esse profissional 24 horas também na UPA. Então, assim, lotando todos esses médicos, né? Que vêm agora desse concurso, todos esses médicos 40 horas, nessas unidades onde nós temos alguns furos, né? E também, deixando nossa escala da UPA redonda, eu acredito que a gente consiga resolver essa questão de que eu fui e não tenha vaga, mas eu fui e também não consegui o atendimento, acredito que a gente consiga isso daí. Pois é, até essa questão da UPA, né? Eu até recebi um recadinho aqui, a pessoa dizendo, olha, por que não tem pediatra na UPA, né? Vai levar a criança à noite, às vezes é um clínico, apesar que todo lugar, o primeiro que atende é o clínico mesmo, né? Mas tem muita solicitação pra se ter um pediatra em casos mais específicos, em que a criança não está bem, né? E é isso que eles têm solicitado. O prefeito já havia até anunciado na semana passada que vai disponibilizar um pediatra na UPA, só que a gente sabe que a falta de pediatra, ela acontece no Brasil inteiro, é difícil pra se conseguir profissionais pediatras, né? Olha, nós tivemos até uma grata surpresa com esse concurso, que a gente conseguiu ter alguns médicos pediatras aí classificados, né? Então, realmente, foi uma surpresa muito agradável pra gente, porque a dificuldade, realmente, em se contratar alguns profissionais é, assim, muito grande, né? E aí, não somente pediatra, né? Neuropediatra também, a gente tem uma dificuldade muito grande pra essa contratação. Nós estamos até trabalhando aí na questão de uma telemedicina pra esse profissional, porque a gente não consegue encontrar, Ana, esse profissional pra vir aqui no nosso município. Um outro profissional também que a gente procura, que o hospital procura também, é o cirurgião pediátrico. Enquanto a gente não conseguir contratar o cirurgião pediátrico, a gente não consegue abrir uma UTI NEL, né? Então, assim, tá tudo preparado, tá tudo certo, tá tudo pronto pra que isso aconteça, mas a gente sofre a procura desse profissional ainda. Ah, sim. São 7h42, 7h42min, eu vou fazer um rápido intervalinho e eu já volto com a 7h43 já, né? Eu vou num rápido intervalinho, eu volto com a secretária de saúde falando um pouquinho mais sobre saúde aqui de Três Lagoas. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mansime, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Empresário, agora o papo é com você! Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. RICN Notícias RICN Notícias RICN Notícias RICN Notícias RICN Notícias 7h45 agora, 7h45 minutos. Gente, são tantos recadinhos que eu estou recebendo aqui a respeito da saúde. Já combinei com a secretária. Todos esses recados que vocês passaram, mandaram pelo WhatsApp, inclusive com documento, vou estar repassando para a secretária para ela verificar toda essa situação com a equipe técnica da Secretaria de Saúde, tá? Respondendo algumas perguntas, secretário, meio que por cima. A dona Marlene, inclusive, perguntando de eletrocardiograma, né? Por que está demorando? Está sendo feito? Está demorando ou não? Ana, ó, a questão do eletro é um desses exames que a gente coloca nesse nosso mutirão interno, tá? Então, olha, nós agendamos 810 eletros, tá? Nesse tempo aí desse mutirão, nós realizamos apenas 512, tá? 298 pessoas faltaram aí para realizar esse exame. Nós estamos realizando ele rotineiramente e nós voltaremos agora com esse mutirão a partir de maio, tá? Então, a gente volta aí com força total para estar realizando também esse exame, além dos outros, como ultrassom, mamografia, vários exames aí que a gente tem colonoscopia, endoscopia. Gente, a questão da colonoscopia e da endoscopia para a gente é tão complicado porque a pessoa precisa ir buscar um preparo para que ela faça esse exame, né? Então, ela precisa ir um dia antes, ela vai, ela busca esse preparo para ela realizar o exame e, assim, confirma que ela está indo, porque se ela está indo buscar todo esse preparo é porque no outro dia ela vai voltar para ela fazer o exame, né? E aí ela não comparece para fazer. Então, assim, é um exame que é um exame complicado para a gente, né? É um exame que tem uma fila considerável. Então, assim, eu peço que essas pessoas, né? Que não vão, que elas não querem mais realizar o exame, que dê, então, a oportunidade para a gente passar para uma outra pessoa. Exatamente, gente. É importante que você entre em contato com o seu posto de saúde. Se está demorando alguma coisa nesse sentido, passa lá no postinho e pergunta, tira dúvida, porque, de repente, já tem uma data agendada ou você está com um problema aí no seu telefone para não tirar essa oportunidade, porque é muito grande o número de pessoas que deixam de fazer as cirurgias. Remarco, você vê, duzentas e poucas pessoas não compareceram para fazer um procedimento. É muita coisa. Você está tirando oportunidade de outro que precisa fazer, né? O Adelmo Fernandes, ele diz, Ana, por favor, pergunta para a secretária porque estou aguardando há meses para passar por um reumatologista reumatologista e não consigo. Tem essa demora, secretária? Ana, desculpa. Reumatologista também é uma dessas especialidades que a gente tem dificuldade. Teve agora no concurso, tá? Nós estaremos dando posse também. Eu espero que a gente consiga, né, fazer isso ainda essa semana para que a gente consiga aumentar e também essa questão do reumatologista, tá? É uma das especialidades também que estão contempladas. Ótimo. A Gelinda, ela diz, Bom dia, Ana. Olha, esses dias eu fui no postinho e me deram uma guia para fazer uma mamografia. Demorou só um mês. Em uma semana... Demorou só um mês e uma semana. Antigamente, a gente ficava anos esperando. A Gelinda, né, dizendo que foi rápida a mamografia. Está sendo rápida em alguns casos, né? A Margarete Lopes, ela diz, Ana, pergunta para ela sobre a situação do psicólogo da clínica da criança. Estamos necessitando urgente. O meu neto estava sendo atendido, só que o psicólogo pediu exoneração e ninguém assumiu ainda. Ela diz uma outra questão também. Tem um amigo que deu AVC dia 29 de julho e até agora ele não foi chamado para fonoaudiólogo. Tem... Como que está essa questão, secretária? Certo. A questão desse psicólogo, Ana, realmente teve uma exoneração. Nós estamos com essa contratação aí. Ela já foi aprovada pelo nosso prefeito, tá? Eu acredito que a partir agora de maio que ela já inicie novamente lá na clínica. É só questão mesmo de estar realizando alguns exames, fazendo esses exames admissionais. Fonoaudiólogo também, nós estamos reorganizando toda a questão desses fonoaudiólogos. Eles ficaram um tempo lá na clínica do idoso. Então, a gente reorganizou, tá? Toda essa questão desses fonoaudiólogos também é algo que a gente pretende aí sanar rapidamente com esses novos profissionais e também com essa nova reorganização. Certo. Roberto Oliveira, pergunta para a secretária sobre o posto de saúde do Jardim Eldorado, na divisa com o Vila Verde, né? Não está funcionando faz uns três anos que está pronto. Tem previsão, secretária? Olha, a previsão é que a gente inaugure ainda esse ano, né? Se Deus quiser, esse ano a gente inaugura aquela unidade ali de saúde. Realmente foram vários problemas aí da parte de infraestrutura, com a empresa que construiu, que estava à frente lá daquela obra. Então, agora, recentemente, acho que alguns dez dias atrás, nós assinamos novamente a continuidade dessas obras. Está tudo separadinho lá para aquela unidade. Nós já temos agentes comunitários que foram concursados para aquela unidade que nós iremos chamar. Então, a gente pretende agora, até o final do ano, inaugurar essa unidade da Chácara, Chácara Dourado. Exato. Outro recadinho é a Luísa Santos. Ela diz, bom dia. Meu esposo passou pelo médico. Eles marcaram para o dia 15. Depois fomos ver que era feriado, mas não ligaram para remarcar. De qual unidade? Dia 15? Então, só eu não falou. Ô, Luísa, você não falou dia 15, né? Foi sexta, foi ponto facultativo. Acho que deve ter sido por conta do ponto facultativo. Eu não sei, eu precisaria verificar. Viu, Luísa? Mas é importante nesses casos, secretária, quando a pessoa está marcada para um dia, não remarcou, procure a unidade de saúde, é o certo? Isso, pode procurar pela unidade, pode procurar pela clínica, e caso seja uma clínica, né? Muito provavelmente, a unidade tentou entrar em contato e não conseguiu. Se ela for até a unidade, a unidade vai, assim, mostrar qual que é o horário que entrou em contato, entendeu? Como que foi essa questão? Porque a gente anota na frente. Então, assim, todos esses pacientes, por exemplo, como que a gente faz? Pego aqui, eu tenho essa lista do dia 15, por exemplo. Aí eu vejo todos esses pacientes com um número aqui de telefone. Então, nós vamos ligando um a um e a gente vai anotando aquele que a gente conseguiu, aquele que a gente não conseguiu, aquele que não atendeu o telefone, né? Então, nós temos essas anotações. A Maria, ela diz, olha, Ana, bom dia. Eu acho que a saúde tem melhorado bastante, porque às vezes a gente ia no posto e não conseguia consulta. Agora, já marca. Só os encaminhamentos que demoram um pouco aí pra chamar, né? A gente vê que tem pessoas que realmente entendem que, assim, houve uma melhora na saúde, né? Porque antes era bem complicado. Tem algumas coisas que precisam ser melhoradas? Tem. E a gente sabe que a saúde nunca vai ser 100% perfeita, né, secretária? Essa é uma fala do nosso querido prefeito, né? Ele tá sempre falando isso. Quando ele fala, eu falo, meu Deus do céu, espero que a gente não baixe aí esse número que ele tá sempre falando, né? Na verdade, a gente trabalha pra que fique perto aí desses 80%, 90%. Porque, Ana, a saúde é muito grande. A saúde é muito grande. E o SUS, ele é muito amplo, né? Então, ele atende muito. Ele atende a pessoa, assim, de uma maneira muito integral. Então, são muitos serviços. São muitos serviços mesmo, né? Então, a gente trabalha pra isso. A gente trabalha pra que melhore. Nós temos treinado muito os nossos servidores, né? Queria falar de um serviço novo aqui. Não sei se eu tenho aqui, assim, minutinho. De um serviço novo, que é o NEPs, que é o nosso núcleo de educação, né? Nós estamos treinando nossos servidores. A gente começou muito firme isso esse ano. Nós estamos com um curso agora de três meses de gestão para os nossos coordenadores. Todos os nossos coordenadores estão participando desse curso aí de gestão. Nós temos curso pra todas as nossas categorias profissionais, pra recepção da unidade. Nós estamos integrando toda a nossa rede. Então, assim, quando chega, às vezes, em uma unidade, aquele profissional não sabe onde que é feito isso, não sabe quem que é que faz. Então, assim, nós estamos fazendo essa integração da saúde. Só que, como eu disse lá no início, são aproximadamente 1.500 servidores. E agora a gente pretende dar posse pra aproximadamente mais de 100 servidores. Então, assim, a saúde, ela é muito grande. Pra gente integrar todas essas pessoas, a gente demora um tempo. Mas nós estamos caminhando, nós estamos trabalhando. Como eu sempre falo pro prefeito, prefeito, o que eu posso garantir pro senhor é que nós estamos trabalhando muito, nós estamos trabalhando de uma maneira correta, nós não vamos passar ninguém na fila, na frente dessa fila, nós não vamos furar a fila. Isso é muito importante, a gente não pode fazer isso. Algumas reclamações nós teremos? Nós teremos, Ana. Falei pra ele, esse ano ainda será um ano muito difícil. Então, assim, algumas reclamações nós teremos, porque nós não vamos conseguir sanar todas essas filas, todas essas dificuldades aí em um período muito curto, né? Só que nós estamos trabalhando, contratando profissionais, fazendo concurso, contratando serviço. Nós temos parado, assim, parado não, caminhando na licitação, muitos aqui procedimentos, olha, assim, cirurgias em otorrino, cirurgias oftalmológicas, procedimentos urológicos, nós temos também a ecoterapia, nós temos CPRE, e nós temos também o hospital regional, que está aí batendo a nossa porta. Eu estive lá domingo, junto com o Eduardo Rocha, o prefeito não pôde comparecer, mas nós estivemos. Algumas salas já estão montadas, o hospital está ficando muito bom, está ficando muito bonito. Nós perguntamos para eles, vocês vão conseguir garantir, né, que dia 15 de junho a gente consiga inaugurar? Elayne, nós vamos garantir isso para vocês. Então, vai ser uma outra porta de entrada, é um outro pronto-socorro, é, assim, um hospital gigantesco, né? Eu acredito que um dos melhores aqui do Mato Grosso do Sul, que vai atender não somente Três Lagos, mas a nossa região de saúde. Então, assim, nós temos muito ainda para fazer esse ano, e tem muita coisa acontecendo, né? Porque, na verdade, a saúde é muito complexa, né, secretária? É muito grande. A gente sabe que, é claro, e eu entendo, a gente se coloca no lugar de cada pessoa, que às vezes vai lá no posto de saúde, demora, ou às vezes a pessoa que está há tanto tempo esperando por uma cirurgia, mas a gente sabe que tem situações que não é assim, né? Enfim, e às vezes as pessoas colocam também, ah, por conta de atendimento para o hospital, ah, Alda, demora, mas é o que a senhora está colocando. Assim que o hospital regional entrar em funcionamento também, isso vai ajudar muito, será um aliado do hospital auxiliadora, porque as pessoas precisam entender que só tem hoje o auxiliadora para atender toda a região. Não é fácil, são muitos pacientes, né? É uma macro região muito grande, não atende só os pacientes de Três Lagos, mas é de várias cidades da região. Então, com o hospital regional, vai desafogar bastante também o auxiliadora, né? Sim, vai. Então, assim, a gente espera, a gente aguarda isso com muita ansiedade, né? Para que, assim, que a gente realmente consiga inaugurar dia 15 de junho, dar esse presente aí para o nosso município, né? Nós aguardamos isso ansiosamente. Nós não somos 100%, a gente tem falha, nós temos servidores que falham, sim. O que eu queria passar para você, Ana, é que a gente apura os fatos, tá? Então, assim, eu não costumo falar antes de saber o que foi que aconteceu, porque as pessoas, elas julgam, elas condenam e elas aplicam a pena de uma maneira muito rápida, sem ouvir todos os lados. Então, sempre que eu recebo alguma reclamação, sempre que eu recebo alguma denúncia, a gente vai, a gente investiga, a gente manda para, assim, sindicância, para processo administrativo, isso acontece, é isso que a gente precisa fazer, tá? Então, nós não estamos alheios, tá? Ah, sim, eventuais falhas aí do nosso serviço, nós não estamos. O que a gente faz? A gente apura. E é assim que tem que ser. E é mesmo com relação à imprensa, e aqui a gente faz um trabalho muito sério nesse sentido, e às vezes as pessoas passam as coisas, é que é que a gente comenta, aborda tal assunto, sem ter ouvido os dois lados, sem ouvir todos os lados, isso eu não faço, gente. Vocês podem ter certeza, fazer pré-julgamento, crucificar as pessoas sem saber o que aconteceu, não faço isso, não estou aqui para isso. Na verdade, nós estamos aqui para tentar ajudar. Esse é o papel da imprensa, para ouvir o secretário, ouvir a população, tentar melhorar. Isso que a gente espera, né, secretário? Tem ouvidoria também, é importante que as pessoas liguem na ouvidoria, tem reclamação, nos postos de saúde tem a caixinha de sugestão lá. Coloca também a sua reclamação, né, secretária? Sim, pode fazer isso, pode enviar para a gente, a gente vai, a gente olha, né? Então, assim, o que eu vejo muito acontecendo hoje em dia, né? As pessoas usando o sofrimento alheio, às vezes uma família ferida, às vezes uma pessoa ferida, né, e aí causando um maior tumulto, julgando, gente, olha, são tantas famílias envolvidas quando acontece, né, alguma situação, todo mundo fica triste, então, assim, eu acho que a gente precisa ter mais respeito pelo outro, a gente precisa respeitar o momento daquela pessoa, então, assim, eu sempre trabalho nessa linha, né, sempre trabalho nessa linha de estar ouvindo todos os lados, de estar tomando todas as atitudes, né, mas eu não preciso ficar falando, não preciso ficar expondo ninguém. Exatamente, e é importante que você que está nos ouvindo, gente, tome bastante cuidado com isso também, é um ano de eleição, a gente sabe que tem pessoas que aproveitam de uma situação para, né, tirar proveito próprio, ao invés de querer ajudar mesmo o próximo, então, tem que tomar muito cuidado com isso, a gente que pega, às vezes, a desgraça dos outros para fazer a felicidade dele, né, felicidade pessoal dele, tirar proveito dessa situação, não caia nessa, gente, se você quer ajudar, alguém perdeu alguém, vai lá dar um conforto para essa pessoa, se você pode ajudar de outra maneira, vai lá ajudar, não adianta ficar expondo essas famílias, expondo essa situação, você não está contribuindo com nada. Obrigada, viu, secretária, pela sua presença, viu? Imagina, Ana, sempre, né, é assim como eu falo, sempre um prazer vir falar sobre saúde, falar sobre o nosso trabalho, né, e assim, mostrar que nós estamos trabalhando, tudo que nós estamos fazendo, faz parte também do nosso cargo, mostrar para a nossa população, explicar todas essas questões, né, então, sempre fico muito feliz com o seu convite, né, sou sua ouvinte também, né, Então, estou sempre ouvindo o pessoal falando também, colocando todas as suas demandas aqui, então, sempre um grande prazer vir aqui. Obrigada, viu, secretária, e todas as demandas, viu, gente, que a gente recebeu aqui, todas serão repassadas para a secretária, a secretária, juntamente com a equipe dela, vai estar analisando, a gente vai dar uma resposta para vocês, porque esse é o nosso objetivo, ajudar as pessoas, tá bom? Oito em ponto, e com essa entrevista, a gente já vai chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira. agradecendo a todos pela audiência, muito obrigada pela tua participação, para você que esteve conosco até agora, a gente volta amanhã, a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente terça-feira, que você tenha um dia abençoado. RCN Notícias Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas.